Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anúnciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso atendei-nos, freai os planos malvados. No bem, guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido Escutai, pois sou pobre e infeliz Protegei-me, que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai, alegrai vosso certo Pois a vós eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que é minha vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que criasteis virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Novos graças com toda a minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convigo o vosso servo De vossa serva o Filho salvai Concedei-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho Eu entrego o meu Espírito Amém. 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 Nossa mente vigia e conquista. Nosso corpo é vossa paz. Amém. 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 Amadeus, anjos, Senhora, Ave, raiz, ave, porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Amadeus, anjos, Senhora, Ave, raiz, ave, porta, da luz do mundo és a aurora.